Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 9 de agosto, do Opinião Litoral. Roberto Mohamed vai comentar, analisar as notícias com você. A primeira notícia é um julgamento que diz diretamente, diz respeito a tudo quanto é jornalista, porque o Supremo Tribunal Federal vai determinar qual é a responsabilidade do jornalista na fala do entrevistado dele, que muitas vezes acontece ao vivo. Vamos acompanhar a reportagem. O plenário do Supremo se reuniu para discutir dois embargos de declaração relacionados a um julgamento de novembro do ano passado. Quando a corte definiu que qualquer empresa jornalística é responsável pelo conteúdo das entrevistas veiculadas. A decisão abriu espaço para que a imprensa seja alvo de processos de calúnia e difamação, quando fontes ouvidas imputam crimes a terceiros. Esses embargos declaratórios não podem mudar o resultado do julgamento. Mas diversas associações pediram que o Supremo dê mais detalhes sobre a decisão. Hoje, o relator do caso, ministro Edson Fachin, sugeriu que os meios de comunicação só podem sofrer punições se ficar provado que houve dolo ou negligência evidente na veiculação de mentiras. E deixou claro que entrevistas ao vivo não entram nessa regra. A liberdade de imprensa goza de um regime de prevalência, sendo exigidas condições excepcionais para seu afastamento quando em conflito com outros princípios constitucionais. É necessário também que as circunstâncias fácticas indiquem uma incomum necessidade de salvaguarda dos direitos da personalidade. Logo depois, o ministro Flávio Dino pediu mais tempo para estudar o caso. E o julgamento foi suspenso. Me comprometendo, senhor presidente, de devolver a vossa excelência ainda no mês de agosto, para que nós possamos dar cabo à EFTA controvérsia. Olha, é um julgamento, a matéria é muito interessante, mas você responsabilizar a empresa jornalística por alguma coisa que um entrevistado fala parece uma coisa completamente fora do senso comum. Então, Paulo, eu estou espantado com tudo isso, até porque a gente fez jornalismo mais ou menos na mesma época, embora você tenha se formado pouco antes. Mas eu lembro que tudo aquilo que a gente estudou, o jornalista pode ter responsabilidade sobre o que ele escreve se ele deturpar o que a pessoa falou. Mas veja bem o jeito que o Fachin está querendo arrumar para resolver a situação. Se for ao vivo, aí isenta de responsabilidade o veículo. Se houve uma matéria, eles passam a criar uma coisa que a Constituição não permite. Censura prévia. Então, ele faz uma entrevista com alguém, essa pessoa fala as bobagens que pode falar bobagens. O jornalista é obrigado, quando for soltar a matéria, ou redigindo, ou soltando, editar os textos. Isso é censura prévia. Que é vedado pela Constituição. Eu acho que a gente está chegando num ponto em que o Supremo está engolindo a si mesmo. Ele é guardião da Constituição e está retalhando a Carta Magna. Aquilo que a gente fala aqui, o direito de expressão é uma coisa. O que a Constituição proíbe é o anonimato. É o cara se esconder atrás de um perfil falso. Porque ele vai responder pelo que ele falar. Agora, numa entrevista em que o repórter apenas faz perguntas e não emite juízo de valor, e alguém fala uma mentira, eu não posso responsabilizar o repórter. Eu tenho que responsabilizar quem falou. E nem solidariamente. A gente está chegando num ponto tal em que daqui a pouco os veículos de imprensa vão acabar com o jornalismo. Porque não vai compensar. Você vai ter que ter um seguro enorme nas grandes emissoras, nos grandes órgãos. Aí o que acontece? Fica sobrando esses sitezinhos de meia pataca. Se forem processados não vão pagar ninguém mesmo. Até porque o dono normalmente é fake. E aí só vai ficar restrito a isso. O jornalismo de verdade parece que está sendo vítima de uma orquestração para acabar com ele. Hoje pode acontecer um caso interessante. Porque o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, ele falou que no debate de hoje da TV Bandeirantes, ele vai revelar o nome de dois candidatos. Ele insinuou, ele falou isso depois de críticas fortes ao Guilherme Boulos e ao Ricardo Nunes, que estão na frente dele na pesquisa. E ele disse que ele vai revelar o nome de dois candidatos que são cheiradores de cocaína. O prefeito Ricardo Nunes, e é hoje no debate da Bandeirantes, ele falou que vai falar isso. E o prefeito Ricardo Nunes, inclusive, fez um exame toxicológico. Não, o absurdo. Esse Pablo Marçal entrou para... Ele é um enganador, é um farsante, mas você sabe... A gente trouxe o Kim Kataguiri na semana passada aqui. E o Kim praticamente deu a bola para nós dois e para todos os nossos telespectadores de que ele provavelmente teria a candidatura dele solapada pela direção do União Brasil. Por quê? Porque o Milton Leite, que é o dono do União Brasil em São Paulo, quer, queria apoiar o Ricardo Nunes. Ele disse aqui, ele cantou a bola que isso estava acontecendo. Aí o Pablo Marçal, numa... Eu não sei se foi entrevista ou gravação de áudio, de vídeo, disse que o Kim Kataguiri recebeu dinheiro para abrir mão da candidatura e apoiar o Ricardo Nunes. Paulo, ficou claro aqui naquele dia que nós trouxemos o Kim, que o Kim, se fosse solapada a sua candidatura pelo Milton Leite, e era o que parecia, porque ele tem o controle da convenção, ele iria apoiar o Ricardo Nunes. Ele deixou claro aqui. Porque embora ele pertença a um grupo que está dentro do União Brasil, que é o MBL, o Movimento Brasil Livre, eles estão dentro do partido, ele não pode apoiar outro, ele pode ser expulso, ele é deputado federal. Então, ele não tinha outra saída. Até porque uma questão de coerência ideológica do MBL não me causou muita surpresa. Ele, se for escolher um candidato, jamais poderia esperar que o MBL fosse apoiar o Boulos, por exemplo. Ou a Tabata. Então, aí o cara pega e vai para uma entrevista e diz que o cara se vendeu, que isso e aquilo. Olha, ele foi ameaçar de processo, o Kim falou que vai processá-lo e tal, mas esse Pablo Marçal é um cara que cobra por jantar para um empresário que quer jantar com ele, paga, e aí, além de jantar com ele, ele compartilha alguns contatos com a pessoa. Olha só o que esse cara faz. Então, o cara virou até personagem do Alexandre Porpetoni. Esse cara entrou na campanha eleitoral, na minha opinião, para fazer papagaiada. Só isso. Agora, imagina, eu estou entrevistando o cara. Nós trazemos o Pablo Marçal aqui. Aí ele fala uma bobagem dessa. Nós somos responsáveis por isso? Ah, se for ao vivo, não é. Ele falou, e se não for ao vivo, a gente tinha obrigação de colocar uma tarja preta? É, quando você retransmitir... Fazer o apito? A gente não pode ficar estipulando censura, Paulo. A gente não vai saber se o que ele está falando é. A gente vai poder fazer contraponto ao que ele está falando. Mas a gente vai fazer o quê? Colocar aquele apitinho de palavrão que tinha na televisão antigamente? Não, né? Então, o Supremo tem que decidir o que ele faz. Ele é guardião da Constituição? E na Constituição a censura não é permitida. A censura não é permitida. Quer dizer, eu acho isso um absurdo que não tem sentido. É uma coisa sem sentido, sem absurdo. É um absurdo. O governo Lula está tendo que se definir na marra contra ditaduras que promovem perseguições e fraudes. Acontece na Venezuela, acontece agora também na Nicarágua. O governo Lula congelou as relações com a Nicarágua a partir daquelas denúncias gravíssimas de perseguições a religiosos, padres e bispos. O embaixador brasileiro não foi na comemoração do aniversário da Revolução Sandinista, em 17 de julho. E olha o absurdo que é o poder que um ditador como Ortega acha que tem. A Nicarágua expulsa o embaixador brasileiro de lá. É, justamente, Paulo. O Brasil já tinha rompido relações, já tinha um congelamento de relações. Não rompeu, senão já teria tirado o embaixador de lá. Mas o Brasil tinha um congelamento de relações com a Nicarágua. Então o embaixador tinha ordens do governo brasileiro para não ir. E justamente por esse episódio dos padres, dos religiosos. Isso foi em 2022. Por isso que se fala o Lula, o Brasil não condena as sanções da OEA, não aprova as sanções da OEA contra a Nicarágua. É uma coisa, mas o Brasil não endossa o regime da Nicarágua. O PT endossa. Ou o governo brasileiro não. E aí ele pega e expulsa. E o Lula acabou agora de expulsar a embaixadora. Saiu agora há pouco. Ele acabou de expulsar a embaixadora da Nicarágua, do Brasil. Então, a Nicarágua também não representa absolutamente nada para nenhum lugar do mundo. Mas é uma amostra de que esse governo também é obtuso para algumas coisas. Ainda vive nos anos 70 naquela coisa do anti-americanismo. Mas não dá mais para fingir que não está vendo as coisas. Então, em relação à Nicarágua, o Brasil fez o que tinha que fazer. Todos os passos certos desde 2022 que têm sido feitos. Agora, em relação à Venezuela, existe um problema muito sério aí. O Celso Amorim é ideológico. Ele é um cara ideológico. Então, a partir do momento que ele é um cara ideológico, ele foi embaixador do Brasil, o chanceler brasileiro, durante os dois governos do Lula. Hoje ele é um assessor especial. Que era a função do Marco Aurélio nos dois primeiros mandatos do Lula. É lógico que o Celso Amorim vive aquele anti-americanismo dos anos 70, Paulo. Que representava o seguinte. Nós vamos apoiar qualquer um que se contraponha aos Estados Unidos. Isso é um anti-americanismo dos anos 70 completamente superado. Que já não gaga, que não tem mais razão de ser infantil. Infantil, até. Então, na questão da Venezuela, o Lula enfrenta dois problemas. Ele não consegue acordar que essa confusão desse anti-americanismo cafona esbarra numa questão prática. O Lula foi fiador do acordo de Barbados quando se colocou a questão de que as eleições seriam livres para relaxar as sanções americanas de compra de petróleo venezuelano. O Lula assinou como fiador. Ele vai ter que pagar a conta. Porque é isso que é ser fiador de alguma coisa. Quando o Biden liga para ele e pede uma posição, é porque ele assinou embaixo, se responsabilizando, porque foi ele que revitalizou, ele que ressuscitou o Maduro no contexto da América do Sul. Quando ele recebeu o Maduro aqui, dizendo que era uma narrativa, a ditadura venezuelana. Ele não enxerga que agora não tem mais como negar. Ele não precisa nem voltar atrás em relação ao que ele falava. Basta ele agora endurecer. Não é cortar relações com a Venezuela, mas fazer o que o resto do mundo está fazendo. Endurece e mostra para o Maduro que a gente não vai apoiá-lo e que não vai servir de palco para que ele faça as loucuras que ele fala. Porque o Taz ontem, anteontem, no Jornal da Cultura, falou uma coisa muito legal. Porque o Maduro virou aquele ditador de cartum. Cheio de medalha, cap desse tamanho. Ele virou isso, gritando, berrando, esperneando, xingando os Estados Unidos. O Brasil não pode ficar sendo sócio e parceiro de um cara assim. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente que é bem rapidinho. Voltando com a Opinião Litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed está analisando, comentando as notícias com você. A situação venezuelana ficou muito complexa. E o Celso Amorim, o assessor especial do Lula, que foi acompanhar as eleições, disse ontem, em entrevista, que ele teme muito por um conflito gravíssimo na Venezuela. Ele disse assim, não quero usar a palavra guerra civil, mas a coisa está muito complicada lá. E ele estava lá acompanhando. A agência de notícias dos Estados Unidos Associated Press, no começo da semana, ela apurou, ela fez uma contabilização de 79% das cópias de 79% das datas eleitorais. E mostrou um resultado de quase 7 milhões de votos para o Edmundo Gonzalez, o opositor, e pouco mais de 3 milhões para o Maduro. Ou seja, com os 21% restantes, mesmo que o Maduro tivesse 100%, ele não conseguiria ultrapassar o oposicionista, mas a tendência seria de que seria mais ou menos isso, mais do que o dobro dos votos para o 66 a 31, dos votos para o oposicionista. E, em consonância com isso, vários países, como o Peru e os Estados Unidos, reconheceram o Edmundo Gonzalez como o novo presidente da Venezuela. Então, Paulo, é uma diferença muito grande daquele episódio do Guaidó, que foi um cara que o Congresso venezuelano colocou como presidente, o Congresso que tinha sido distinto, dissolvido, e aí o mundo começou a apoiar o cara dizendo que era o novo presidente. Isso não aconteceu, era uma situação completamente diferente. Parecia um golpezinho dentro do golpe. Dessa vez, não. Houve um acordo com o mundo ocidental dizendo que ele ia garantir eleições livres para relaxarem as sanções. Ele não cumpriu. Fraudou o resultado da eleição que ele perdeu. O Celso Amorim veio dizer que não acredita nas atas da oposição. Aquelas são as atas, são cópias das atas. Por isso que eu estou falando. Quando você coloca um cara ideológico para ser assessor especial da presidência, da República em assuntos de relações exteriores, ele pode até emitir esse tipo de opinião absurda. O que ele não pode é determinar como o Itamaraty vai funcionar. Isso é problema do Mauro Vieira. E aí você tem uma questão aí que tem que ser estudada. O Brasil pode romper relações com a Venezuela? Seria inteligente? O Bolsonaro fez isso. Então, e não foi inteligente. Venezuela nos deve uma fortuna. É um país com o qual nós temos um problema humanitário de fronteira. Você não pode impedir refugiados de virem para o país, até por causa da legislação internacional de refugiados. Agora, veja, o Brasil adotou uma posição conjunta de cobrança das atas eleitorais, da transparência do processo, com o México e Colômbia. Na verdade, são os três maiores países da América Latina. Brasil, México e Colômbia. Colômbia tem uma população maior que a Argentina. E a Colômbia é quem, na verdade, tem maior autoridade moral nessa questão. Porque mais de 3 milhões dos 6 milhões de refugiados venezolanos estão na Colômbia. Então, é um problema e é um problema grave na Colômbia isso. A crise da Venezuela. Então, é justamente aí, mas aí ficou uma outra questão. Rússia e China imediatamente reconheceram o resultado da eleição. O anti-americanismo deles não é o dos anos 70. É o do século XXI. É marcar posição. O chinês adora que deixem espaço. Porque a hora que os Estados Unidos deixarem espaço para eles na Venezuela, o chinês entra com tudo, praticamente comprando toda a infraestrutura da Venezuela, garantindo o poder dos militares corruptos que a Venezuela tem. E aí, eles se fincam... Estratégicamente na maior reserva de petróleo do mundo. Então, é um problema que nem os americanos querem isso. E o Brasil também não pode deixar a China se colocar aqui. Porque o Brasil é um dos países que mais exportam para a Venezuela. Se o Brasil permite que a Rússia e a China se coloquem, de fato, e de uma vez na Venezuela, isso para nós é ruim. Não é só para os Estados Unidos. É para nós. Para nós, para a Colômbia, para todo mundo. Até a questão com a Guiana pode virar um problema se China e Rússia se colocarem dentro da Venezuela. É preciso ter inteligência. E aí, Paulo, eu vou falar de uma coisa que pode parecer teoria da conspiração, mas não é, não tem nada a ver. Isso é histórico. Os militares brasileiros de alta patente têm contatos em todo o continente americano. Porque o Brasil faz muito exercício militar conjunto. A Venezuela está afastada disso, mas isso é uma coisa histórica. Eu acho que é o momento do Lula colocar a inteligência militar em contato com os militares venezuelanos para negociar uma transição. Todo mundo sabe que o Maduro é apenas a cara, a face de um regime de militares corruptos. Que foi institucionalizado pelo Chaves. Se os militares brasileiros fizerem alguns militares influentes na Venezuela entenderem que a coisa vai ficar feia, eles mesmos tiram o Maduro e negociam com a oposição. A gente vai dar um exemplo histórico ocorrido no continente. Chile. No momento que o Pinochet sente que havia um movimento todos os outros países já tinham se democratizado no continente. E que ele estava isolado num país que necessitava de praticamente tudo. Tudo. O Chile só produz cobre, Paulo. Vinha. de ótima qualidade, mas para fator de exportação o Chile depende de tudo dos outros. Não dava mais para ficar para trás. E foi feito o que? Aquela coisa única no mundo. O presidente assumiria, haveria eleições, o presidente assumiria, mas o Pinochet continuaria sendo o comandante supremo das forças armadas. E o senador vitalício. Aquela saída bem sul-americana. E aí acabou acontecendo. Quer dizer, o que a gente tem de concreto hoje é que talvez essa saída de que os militares brasileiros, que os venezuelanos confiam muito mais que os militares americanos, pudessem negociar uma transição. Eu acho que esse é o caminho. E agora o Lula tem que parar de falar bobagem. Ele tem que ficar quieto e começar a deixar a diplomacia brasileira funcionar. Bom, vamos lembrar que domingo é o dia dos pais, né? Como será que está a expectativa do movimento comercial aqui na Baixada Santista? Os donos de bares e restaurantes do litoral de São Paulo estão otimistas e esperam um bom movimento neste dia dos pais. Um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes à Brasel mostra que os empresários esperam um fluxo 20% maior nas vendas em comparação com a mesma celebração do ano passado. Os dados são de um levantamento feito com cerca de 2 mil comerciantes. Metade dos empreendedores acreditam em um aumento. A Baixada Santista deve seguir a projeção feita no Estado. Segundo a seccional de São Paulo da Associação, 70% dos empresários esperam faturar mais. Guilherme Carauglã, além de diretor da Brasel Núcleo Baixada, também possui um restaurante em Santos e na Paia Grande e compartilha do mesmo entusiasmo. Estamos muito otimistas com a expectativa no aumento do faturamento de 20% comparado à mesma data do ano passado. Porém, segundo a mesma pesquisa, o setor ainda vem se recuperando do tombo da pandemia. 57% das empresas operaram sem fazer lucro em junho. Destas, 25% tiveram prejuízo e 32% operaram em equilíbrio. Apenas 43% dos negócios fizeram lucro. Estamos nessa recuperação de um dos setores mais afetados, como você falou. E essas datas, elas são de extrema importância. Então, é muito importante que o dono de bar, o restaurante, que o comerciante tenha muita criatividade nesse momento para atrair o público. Então, promoções especiais para a data, pratos diferentes que vão estar disponíveis só naquela ocasião e também estar preparado com a sua equipe para atender a demanda de um dos dias mais importantes do comércio, que é o Dia dos Pais. A Abrazel Núcleo Baixada Santista foi criada em abril deste ano e está presente nas nove cidades da região. A entidade tem o objetivo de levar aos empresários debates sobre questões importantes, como geração de emprego, equilíbrio financeiro, taxas de serviço mais atraentes, entre outras demandas. A gente vem para unir o setor, trazer mais representatividade para o dono de bar e restaurante, ajuda também com as nossas assessorias, os nossos benefícios comerciais que o associado possui, também é de extrema importância para ele ter cada vez mais fôlego financeiro para continuar tendo uma operação saudável no dia a dia. Essas datas, dia das mães, dia dos pais, dia dos namorados, elas costumam ser a festa dos bares e restaurantes. Só se chega num lugar desse com reserva e é difícil de fazer a reserva. É, na minha família a gente faz opção pelo churrasco, porque não dá para sair nesses dias. agora tem uma coisa que chama a atenção aí, que é realmente o fato de que o comércio ainda não se recuperou totalmente da pandemia, os prejuízos foram muito grandes, aliados à insensibilidade de proprietários de imóveis, que ao invés de serem parceiros dos seus inquilinos que tinham negócios, não foram. e a gente teve a economia da cidade afetada. A gente não precisa lembrar Santos, Guarujá, São Vicente, são cidades que vêm de turismo e as pessoas não podiam sair de casa. Então, ainda existe um longo caminho a ser percorrido para recuperar os prejuízos da pandemia, porque as pessoas, você já reparou, Paulo, que parece que nós estamos falando de 10 anos atrás, só que a pandemia foi o ano retrasado. Então, é lógico que os efeitos não vão passar de um momento para outro. Mas são nessas festas que as pessoas tentam tirar um pouco do prejuízo. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com o Opinião Litoral desta sexta-feira, Roberto Mohamed comentando as notícias com você. E, na véspera do Dia dos Pais, o Alexandre Moraes, acho que o coração dele deu uma suavizada e ele mandou soltar o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Neivasques, que tem uma série de acusações contra ele. O Alexandre Moraes mandou soltar, mas exigiu a tornozeleira eletrônica. Eu acho que o que esse cara fez foi muito grave, o comandante da Polícia Rodoviária Federal. E curioso é que nós, aqui no programa, logo depois da eleição, falamos do absurdo que ele tinha feito parando ônibus na Bahia, impedindo as pessoas de votarem. E depois ficou provado que foi uma ação orquestrada de uma ordem emitida por ele diretamente. Isso aqui não tem nada a ver, talvez as pessoas possam confundir. Esse cara está preso não por causa de 8 de janeiro. Ele está preso pela conduta dele, uma conduta de abuso de autoridade, de transformar a Polícia Rodoviária Federal em instrumento de um candidato nas eleições presidenciais. No segundo turno. É, no segundo turno. Isso não pode acontecer. Esse cara tinha que ser exonerado e tem que ser punido. O fato dele cumprir prisão domiciliar, tem um monte de gente cumprindo prisão domiciliar com tornozeleiro, mais um. Agora, neste caso, não se pode criticar, Paulo, em hipótese alguma, a decisão do Alexandre de Moraes e prender o cara. Porque o que ele fez é inadmissível para o chefe de uma instituição de Estado que não pode servir a um governo. Ela serve ao Estado. E o que a gente viu no governo Bolsonaro, da mesma forma como a gente critica no governo Lula, porque aí começa aquele negócio, ah, você é lulista. Não. Quando o Lula coloca um Celso Amorim mandando na política externa ou ditando as regras da política externa, ele está errado. quando o Bolsonaro aparelhou a máquina estatal e a gente depois descobre que tudo fazia parte de uma ação orquestrada, porque tinha maluco do lado dele, do mesmo jeito que tem maluco do lado do Lula. Esse tipo de coisa não podia acontecer. No caso, no governo Bolsonaro, e muita gente fala isso, ah, porque existe a ditadura de esquerda também, porque agora a gente não pode falar nada, mas as decisões do Supremo são decisões colegiadas. Isso é bem diferente. Agora, na questão do que esse cara fez e que contamina outros órgãos também, é usar órgãos de Estado como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal e principalmente as Forças Armadas, a favor de um governo e não do Estado. Isso, para mim, é inadmissível. Esse cara tem que estar preso, esse cara tem que ser exonerado, porque ficou provado que ele deu a ordem para fazer aqueles comandos no dia da eleição, o que é um absurdo, porque no dia da eleição isso é proibido, e aí tem que se tomar uma posição, tem que tomar uma medida, porque eu não consigo conceber que um cara que dirige uma entidade de Estado haja dessa forma com tanta disfaçatez a favor de um candidato. Isso eu não tenho como admitir. A prisão preventiva vinha, tinha um ano nessa prisão preventiva, se completaria um ano amanhã, não é? É, eu acho que aí também entra esse negócio, a prisão preventiva não pode ser uma coisa, ela tem esse nome preventiva, justamente porque ela, e ações com réu preso, pra quem não conhece processo, processo que tem réu preso, ele tem uma prioridade de termitação, justamente porque você não pode manter indefinidamente uma pessoa presa antes da condenação. E a gente não viu esse processo correr, por sinal, no Supremo é impossível um processo andar rápido, porque não é a natureza do Supremo julgar, ser órgão julgador de ações criminais, isso é uma característica excepcional, do Supremo e que eu acho inclusive que tem provocado exagero e por isso que os processos demoram tanto. Bom, vamos voltar pra nossa região pra ver os alertas de desastres naturais que estão sendo enviados a moradores do litoral de São Paulo. O governo federal lançou nesta quarta-feira, dia 7, o projeto piloto do Sistema Brasileiro de Alertas contra Desastres. Entre as cidades contempladas neste primeiro momento e a única no estado de São Paulo, está São Sebastião, no Litoral Norte. O projeto será utilizado em 11 municípios brasileiros por um mês a partir deste sábado, dia 10. Os avisos aparecerão nos aparelhos celulares localizados em áreas com evento climático extremo ou severo que traga riscos à vida. A notificação aparecerá como um pop-up e vai se sobrepor às telas nos celulares dos usuários. Conforme a emergência, a mensagem poderá acionar um sinal sonoro no celular, mesmo no modo silencioso. O governo já enviava mensagens via SMS para alertar sobre este tipo de emergência, porém era preciso cadastrar-se para receber os informes, o que não será necessário com o novo sistema. A nova tecnologia foi criada em uma parceria entre a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e as quatro grandes operadoras de telefonia celular. Nos Estados Unidos você tem esse tipo de alerta que vai para todo mundo por SMS e avisa. Não sei se foi isso exatamente, Paulo, que, por exemplo, fez com que a resposta naquela tragédia do litoral no ano novo, no Natal, no final do ano, tivesse ocorrido. Não sei se teria adiantado muito o alerta prévio. No caso do Rio Grande do Sul também, depois das bobagens que o governo do Estado tinha feito em algumas obras nos rios do Estado, sobre a desculpa de adequar a legislação, cumprindo a legislação federal, adequando a estadual a isso, não vamos dizer que foram eles os responsáveis, mas colaborarem muito para o tamanho da tragédia e agora ficar só chorando, eu não sei se teria evitado. Mas você salva vidas com esse tipo de operação de alerta prévio para a defesa civil. Eu acho que botar isso à disposição da defesa civil de todos os municípios seria o primeiro caminho para a gente evitar talvez tantas mortes ou tantas tragédias quando a gente tem, ainda mais agora num momento em que a gente brincou com a natureza e a natureza está se vingando da gente, mandando o lixo de volta. O problema é que não basta o aviso, tem de haver uma infraestrutura para a vítima potencial da tragédia. O que a gente viu no Rio Grande do Sul, como o que a gente viu também em São Sebastião, é o morador, muitos moradores ficando em casa e enfrentando o risco por medo de saques, por medo de não ter para onde ir. A gente viu até casos de violência sexual nos abrigos. Então, o aviso é uma parte da política pública de prevenção desse tipo de risco, mas a infraestrutura é essencial, não basta o aviso. Sim, mas aí, então, e aí é uma questão cultural também, né, Paulo? Por exemplo, nos Estados Unidos a defesa civil ela é voluntária. O cidadão ele se coloca à disposição na cidade onde ele mora para trabalhar na defesa civil e cada um já sabe onde vai estar. Então, o cidadão tem na casa dele o jaleco lá pronto para usar. Num caso de desastre eles são convocados e cada um já sabe para onde deve ir. Nova York, quando teve aquele tornado, foi um negócio assim, foi muito rápido. Eu tinha um amigo que estava lá e falou, Roberto, fiquei espantado de ver que muito rapidamente as pessoas estavam colocando jalecos e já se colocando nos lugares onde deveriam estar. E aí você faz com que o corpo de bombeiros, que é profissional e a polícia possam agir. Nós não temos essa cultura de prestação de serviço. e tem uma coisa que eu acho... Em função de não ter a cultura as autoridades não têm credibilidade nesse tipo de aviso. E elas acabam ficando com toda a obrigação. Por exemplo, vamos para o que você citou de exemplos lá no Rio Grande do Sul. Essa história da imagem de que o brasileiro é solidário, o brasileiro é o cara, o brasileiro é fraterno. Isso é papo furado. Nós somos um dos povos mais violentos do mundo. Durante uma tragédia como a do Rio Grande do Sul, tinha gente dando golpe para arrecadar dinheiro, casos de violência sexual nos abrigos, saques nos supermercados, nas lojas, nas fábricas e nas casas que estavam sendo abandonadas pelas pessoas e depois ficaram debaixo d'água. Isso é um povo fraterno, Paulo? Isso é um povo solidário? com o grau de violência que nós temos e de violência gratuita, onde um cara para assaltar consegue o que queria e mesmo assim atira na pessoa? Nós somos um povo violento. Essa história, essa imagem que construíram, o Leandro Karnal define bem isso num livro dele chamado Todos contra Todos. O brasileiro não é fraterno coisa nenhuma, não é solidário coisa nenhuma, nós somos um dos povos mais egoístas do mundo. É só olhar para a nossa classe política. A gente tem 590 deputados, Paulo? 513. 513 é com senadores 590 e pouco. 584. Quantos pensam no país? A maioria, vai a decisão do Supremo agora, ainda bem, acabar, vou acabar provavelmente com a emenda da PIX. Mas os caras criam um negócio em que eles mandam dinheiro para quem eles quiserem, ninguém fica sabendo de nada, é para roubar dinheiro público mesmo. Mas é do nada, Paulo? O político brasileiro é? Não. Ele é o reflexo do povo brasileiro que só pensa em si. Por isso que a gente jamais vai ter uma defesa civil voluntária que vai se colocar à disposição do Estado para agir num caso de tragédia. Não vai acontecer. Já tem os caras como o Zeca Pagodinho lá no litoral norte do Rio, o Pedro Escubo indo lá para o Suva, só tem pessoas que vão fazer alguma coisa. Mas, na verdade, a grande maioria não é assim. O Opinião volta para o último bloco depois do intervalo rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira com o Roberto Mohamed analisando as notícias com você. O Tribunal de Contas da União nesta semana, Mohamed, decidindo sobre um relógio Cartier que o ex-presidente Lula ganhou durante o mandato já há quase 20 anos da empresa, decidiu que ele não, esse relógio não precisaria ir para o acervo da União porque foi um presente pessoal, mas o detalhe desse julgamento é que a regulamentação desse tipo de procedimento, presentes, recebidos por chefes de Estado e também por embaixadores, por ministros, só foi regulamentado em 2016. Inclusive, tem uma história de contêineres de presentes que o Lula levou do Palácio do Planalto que ele devolveu depois, faltaram nove presentes que ele não tinha mais, se reembolsou a União, então ele não teria que usar esse procedimento para uma lei que foi uma lei que nem, e o pior, nem é lei, o pior é isso, é que nem é lei, então não é obrigado a cumprir. É, o problema todo, inclusive a AGU vai recorrer, é porque o relator, esses presentes foram ganhos em 2008, o relator deu uma, é porque quando você faz um julgamento você tem que dizer qual é a causa de julgar, da mesma forma como o advogado tem que expor a causa de pedir quando ele entra com o processo, o juiz tem que demonstrar a causa de julgar, ou seja, por que ele está julgando. Nesse caso, o relator, na minha opinião, não foi à toa, o relator deu como motivo a necessidade de uma legislação sobre o assunto, ou seja, desprezou essa regulamentação em 2016. Dois, porque essa regulamentação era retroativa em 2002, né? É, mas aí que está, essa regulamentação não poderia ser retroativa. É que ela não é lei, né? Ela não é lei, e não, nem lei não retroativa. Não pode retroativa. Então, não tem o menor sentido. O que ele coloca aqui, ah, então pode. Só que aí ele dá um libera geral. Quando ele justifica desta maneira, ele dá um libera geral. E aí, o pessoal do Bolsonaro, ah, então uma joia de 15 milhões é igual a um relógio de 60 mil. Mas aí eu estou entrando em valoração. esse é o grande problema. Dois ministros do TCU julgaram da seguinte forma, não tem nada a ver com isso. A regulamentação está valendo. Só que a regulamentação é em 2016, o presente foi ganho em 2008, então não pode retroagir. É diferente. Não havia esta determinação. mas o Lula devolveu os presentes em função dessa... Sim, mas o relógio não. Porque ele está usando desde 2008, nós estamos para aí 16 anos que ele usa esse relógio. Mas ontem eu achei interessante uma coisa, porque tudo isso vamos buscar, eu gosto muito de direito comparado, como é que é em outros lugares do mundo. O André Trigueiro ontem, anteontem na Globo News, ele falou o seguinte, ele estava revoltado, todo mundo justificando a questão do relógio, ah, não é, vamos comparar com as joias, tal, eu também acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o Trigueiro uma hora manifestando uma certa revolta e com toda razão falou uma coisa que eu concordo plenamente. Quando você se candidata e assume o papel de presidente da república ou de governador do estado ou de prefeito de uma cidade, ninguém te obrigou a isso. você tem que estar ciente de que durante aquele período em que você estiver lá, você entrou porque quis, você não tem mais o direito que você tinha de fazer o que quer. Você não vai ter férias, você não é empregado seletista, você não tem férias. É fazer que nem um prefeito, um ex-prefeito da Praia Grande, um desses que o Morão quando sai coloca no lugar dele, que viajava no final do ano, justamente quando a cidade dele está fervendo, que pode ter problema, chegou ao cúmulo de um réveillon, um governador de estado chegar e o prefeito estava viajando. Então, isso não pode acontecer, você não tem férias. Mas ninguém pediu para você estar lá, você foi porque quis. E desse período, nos Estados Unidos são 100 dólares. o que você ganhar com um valor de até 100 dólares é teu. Passou disso, não é. Vai para o acervo da presidência da república, ou vai para o museu, ou vai para o memorial. Lá não é só nos Estados Unidos, qualquer cargo, tem um filme que aborda isso bem, que é aquele Sem Saída, com o Kevin Coste. É, mas tem um... Qualquer seriado americano que fale sobre polícia, você pode reparar que às vezes o dono do supermercado, grato aos policiais que foram ajudá-lo, evitaram o assalto, ele quer dar alguma coisa e os caras falam não, não precisa. Não estou falando de tira corrupto, de funcionário público corrupto que exige alguma coisa. Mas o honesto sabe que institucionalmente eles não podem aceitar sequer o Paulo presente. Não pode. Superior a 100 dólares. Não pode. Essa nossa política de gratificação, isso não existe lá. Mas o Trigueira falava o seguinte, você quer ser presidente da república? Você se elegeu presidente da república? Durante quatro ou oito anos você não vai receber nada. Tudo que você ganhar de presente ou você faz um leilão beneficente ou você faz ou aquilo é do acervo da presidência. Acabou. O que você ganhar depois que acabar o seu mandato, aí acabou. Eu acho que ele está certíssimo. Porque vamos pensar bem o tamanho daquelas joias, o valor daquelas joias que ele ganhou da Arábia Saudita. O Bolsonaro. O Bolsonaro. Logo depois de um negócio de concessão de serviço público estranho que os árabes ganharam. É uma venda de refinaria. É, uma venda de refinaria. Eu posso dar uma gratificação para alguém a propina? Eu posso dar em dinheiro, eu posso dar em depósito no exterior, eu posso dar em dólar, eu posso dar em presente, barra de ouro, joia, diamante. Isso é moeda de corrupção. Isso é moeda de tráfico. Então, isso é moeda de lavagem de dinheiro. Não vamos confundir as coisas. Um relógio de ouro de 60 mil reais é uma coisa. Um colar de 15 milhões de reais é outra, completamente diferente. Não é pelo valor, é pelo momento que se deu, pela forma como foi dado. e o que é pior, a forma como foi trazido, tudo suspeito. Todo mundo sabia que o Lula ganhou o relógio. Eu lembro da notícia e o Lula usa o relógio. O Bolsonaro trouxe dentro de uma estatueta. Escondida numa mochila. Então, peraí, né? Alguma coisa está errada. E já estavam tratando de vender lá fora. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O problema é que o TCU dá uma decisão estranha e dois ministros notando isso fizeram constar a razão do seu voto, falaram não é por nada disso, está valendo a nossa resolução sim, só que ela é posterior ao quando ele ganhou o presente. Agora, não venham dizer que nós estamos falando da mesma coisa. Ah, se fosse o Bolsonaro, se fosse um relógio de 60 mil, eu sou o primeiro a dizer que estavam brigando por nada. Agora, quando você está falando de joias de 15 milhões que estavam escondidas, que ninguém sabia, não houve divulgação disso, por que não chegou e entrou com isso normal? São coisas, por exemplo, Paulo, eu não sei se é minha memória, se eu não prestei atenção, até hoje, a gente não sabe o que história, o final daquela história da cocaína no avião presidencial. Aquilo foi esclarecido? Ninguém sabe. Tem um militar brasileiro preso na Espanha. Tem um militar preso, um militar preso. Mas como é que aquilo entrou no avião presidencial? E o diabo da operação de segurança que tem? Então, é estranho, né? É muito estranho e eu não vejo ninguém tocar no assunto. Ninguém. Aquilo também não foi esclarecido. O problema todo é que a gente às vezes é condenado na... Ah, porque vocês são lulistas. Ah, porque vocês são de direita. Não. É que a gente tem que bater nos dois lados quando faz alguma coisa errada. Não porque nós somos perfeitos, mas porque a gente espera que no cuidado com a coisa pública exista um mínimo de responsabilidade e de coerência. Só isso. É, quando um professor de uma universidade federal, de uma escola federal, ganha uma maçã que é consumível, né? Ele ganhou a maçã, ele vai consumir a maçã, a legislação permite. Mas a pessoa que dá a maçã está dizendo ah, corrija a minha prova aí com um pouquinho mais de capricho, né? Dando o mesmo jeito que um príncipe árabe que dá um estojo de joias de 15 milhões, você diz ah, vem com mais capricho aí o preço dessa refinaria que eu quero comprar. o princípio é mais ou menos o mesmo, né? Exatamente. Os valores só é que são diferentes. Chegamos ao final da opinião dessa sexta-feira agradecendo a participação do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e do jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais nessa edição. Até segunda-feira nesse mesmo horário de 15 para 1 e um ótimo final de semana um feliz dia dos pais para você que você merece. e aí Obrigado.